Essa obra já teve início, que foi levar a água até a comunidade do burreiro, lá no Travessão do Caralho. O que você falasse da construção da caixa d'água que está sendo realizada por lá de água? E, Ronaldo, semana passada, eu estive lá junto à equipe técnica da Secretaria, com os engenheiros, com o pessoal que me ajuda aqui muito. A gente vai fazer uma situação lá da situação do povoado dos burreiros ali. Não é um povoado, é um sítio dos burreiros ali. A pessoa que não chega a água, a gente tem um grande quantitativo ali em comunidades dentro do Caruá que já recebem água que é nada. Mas essa era uma situação difícil. E a gente teve uma ideia de tirar a água do posto da Escola do Travessão e construir uma caixa na estrada para a água descer por gravidade. Então, já fizemos uma escavação lá, semana eu estava lá, inclusive fiz um vídeo. E agora a gente já iniciou a construção para essa água ser distribuída para mais de 16 famílias. É semelhante a isso, mas não dessa forma, mas de outra forma, um combiamento. Tanto também construindo a caixa lá em famoso Paulinho Shell, onde é que é interligar com o sistema que já passa a água do Travessão, com o Travessão do Rio lá embaixo, e também beneficiar com mais de 50 famílias. Então, isso é parte do programa Água do Carcaíba, que é um programa que a gente criou nessa zona de gestão, uma parceria com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, para dar mais dignidade a quem mora na zona rural.